Canal brega exclusivo Joga a bunda saliente Vai numa louca se acaba Vai que que não para Vai sentir não para Esse se envolvente Já entrou em tua mente Para sentirmo em uma sessena com Toma, toma safada Toma, toma pressão Senta, senta gostosa Toma, toma empurradão Quero botada na bucetinha Quero surrar de macete Quero fuder todo dia Quero botada na bucetinha Quero surrar de macete Quero fuder todo dia Então bota, vai e vai Bota, bota, vai Então bota, vai e vai Vai toma botada socada Sucada com botada Novia safada Vai toma botada socada Vai tomar botada, socada, socada Vai tomar botada, socada com botada Novinha safada Vai tomar botada, botada, botada Vai tomar sacada, socada, socada Vai tomar botada, botada Botada com socada Novinha safada Vai, não breca não, deixa fluir Aumenta o som E vai segurar na pancada Bandida toda produzida, hoje ela tá pro crime Ela joga na base pra entrar pro time Só jogadora, cara, jogando pro Chile É só socada, brava, tipo Bill do Chile Ela quer socada, quer bichão no cabelo Tapa na raba e quer mais socada Beijo na boca, tapa na cara e mais socada Novinha safada, quer ficar molhada E pra caixa d'água Esse siete envolvente já entrou em tu mente Sem parar, sem ter ruim, mas sem cena é bom Toma, toma safada, toma, toma pressão Senta, senta gostosa, toma, toma empurradão Quero botada na bucetinha Quero surrar de macete, quero fuder todo dia Então bota, vai, vai Então bota, vai, vai Vai toma botada, socada, socada com botada Novinha safada Vai toma botada, 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 vai Vai toma sacada, socada, socada, vai Vai toma botada, botada, botada com socada Novinha safada Novinha safada, socada, 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 mor tiene